Cabeça cê tá aí botar ali Opa! Tá aqui nem casca, tô junto Minde não apanha a voz A voz Olha a morte, ó O do gleder é o cheladjão O do gleder é o cheladjão A CIDADE NO BRASIL Eu vou me fazê-la, tem-me Já 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 Um seretivo mistiga, mistiga 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 Estou a terça da vida. É sonore! Estou bem a visão? Estou a terça da vida. Quora! Estou com a terça da vida? Estou. Estou a terça da vida. Estou. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau